O vereador Amarildo Tessaro fez uma indicação para que seja construída uma cobertura sobre o Largo Manuel Siqueira Belo, mais conhecido como Largo Cassanjurê. Segundo o vereador, muitas pessoas utilizam aquele espaço para a venda de produtos. Cobrindo aquilo, seria o antigo palanque que nós tínhamos no desfile de 7 de setembro, eu acho que ficaria muito bonito em Belezaria Caçador e teria um espaço para o pessoal expor os artesanatos deles que eles faziam com cobertura.